E o volume aqui tava alto Chegamos E o barulho tava alto, mano, então Tava muito ruim, velho Tá dando muita agonia já Ele vai subir Por aqui eu acho que não dá, né? Dá por aqui, ó Beleza, vambora Aí vai ter que ser pelo outro lado Beleza Beleza A gente vai ter que subir pra lá, né? Ih, rapaz Eu posso usar isso pra sair daqui Ah, beleza, mano A gente encontrou aqui pra mim que tava faltando, hein? Agora a gente sobe lá, mano É meio que Pra reforçar, né? O que a gente já podia fazer Escalar as saliências Beleza, mano Beleza, pulamos aqui E agora a gente vai de novo Beleza E agora? Como é que a gente vai? Pula aqui em cima Beleza Aperte e ela Beleza Eu acho que os pés Olha isso Os pés agora vão ajudar, né? A poder subir Caraca, velho Que subida Diferente, hein? Beleza Beleza Ok, mano Bora lá, galera Caramba Bem como é que um bicho desse Preparar lá na Na floresta Pra matar o cara, velho E de repente sumiu, né? Uou Pro outro lado, ah Beleza Beleza Ok, bora Mano Complicadozinho Pra se mover aqui, hein? Oh Beleza Outro Lara Agora a gente vai escalando Só na parede Bem íngreme Mesmo, hein? Vem se a gente tá de cabeça Pra baixo Imagina o quanto cansa Fazer um negócio desse, velho Na moral Vai, Lara Agora a gente vai de rapel, né? Beleza, mano Beleza Bora, bora Agora a gente vai de rapel Cheio Cheio Beleza, mano Agora a gente tem que ir pra lá Vai, Lara Caraca, velho A gente só vai subir assim Agora é jogo Beleza Mano, mano Mano, mano Mano Esse jogo Quer me matar do coração Mano, ó Se você tiver problema do coração Esse jogo O 3, velho Dá não pra jogar, mano Que tensão, rapaziada Que tensão da pega, mano Bora, bora Vou ter que pular Não tem outro jeito Ok Bora lá, então Pular, Lara Ok Pegamos ainda Beleza, mano Boa Caramba A distância da pega, hein? Ufa Bora, Lara Ai, não, bicho Não aparece, não Pra não aparecer Os outros bichos também Agora a gente vai descer Aqui Vou pular, né? Aí sim Agora foi um mergulho, Lara Agora foi um mergulho De respeito Aqui eu gostei Desse mergulho, hein? Agora foi um mergulho De vergonha Quebrar, Lara Beleza Quebramos Quando tem umas graminhas Assim, velho Porque vai ter algum bicho Aqui, né? Bora Bora, bora, bora Vai, Lara Vai, Lara Vai, Lara Beleza Cidade oculta Mano, a gente tá nessa Cidade oculta Há tanto tempo Vai, vai, vai Beleza, mano Velho Do céu Caramba, velho Saímos A rebelião vive Vai pra casa De O Nuratu Velho Essa Essa viagem toda Foi pra gente descobrir Foi pra gente descobrir Que A caixa já foi pega, né? Beleza, Lara Vamos lá Negociar Se consegue me ouvir Estou aqui Não estamos na Unuratu Estamos numa caverna próxima A entrada está marcada Com uma gaça e uma eclipse Eu estou a caminho Bora lá, bora lá Tudo cheio Não posso carregar mais nada Espera Que Espera Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá aqui ó, a caixa e tudo mais, e rapaz, isso aqui não é uma casa não, isso aqui é um, um beco, sei lá. Nós sabemos, estamos criando um nome. Ela está na prisão perto do antigo templo, a Khan fez uma investida e foi pego também. Vamos atacar a ponte que ele vai até a prisão. É arriscado. E se eu subir aqui, libertar ela e daí sinalizar pra atacar-la? Isso pode funcionar. O Atleta está averiguando o templo no Distrito Superior. Ele pode deixar uma entrada. Vou falar com ele. Teremos reforços quando você a liberta. Muito bem. Pra dar força e segurança. Caramba, que da hora. Laura. Vou libertar ela. Eu sei. Os criadores da era. Encontre a estrada. De alguma coisa aí. Bora lá galera. Vamos lá né. Se a gente for parar. Pra conversar com o pessoal. Tem muita coisa velho. Esse jogo. Talvez por isso. Ele seja tão grande né. Mas. Pela questão da história. Aparentemente. Ele é do mesmo porte. Dos outros tá. Mas como tem muita coisa aqui. Pra conversar com os outros aí. Ele acaba sendo maior ainda. Bora lá. Beleza. Com a roupa nova né. A Lara. Diferenciada. Eita. A Lara. Legal mano. Essa roupa é diferente né. Que eles sejam amaldiçoados. Que? Por que tu tá aí homem? Sei lá. Porque ele tá aí. Mas. Bora lá né. É aqui. É aqui. É aqui mesmo ó. Eu não vou falar nada. Caraca velho. Mataram alguns aqui hein. Poxa. Ele deixa entrar só assim. Beleza. Todos esses soldados mortos. Bem mais rebeldes do que sectários. Caramba velho. Vamos falar com o cara ali agora. Vamos lá. Caramba velho. Tem muito rebelde que não aceita né. Tem muito rebelde que não aceita né. Moram lá na cara. Tá ali na frente. Quantos rebeldes hein. Foram pegos. É aqui. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora o Nurato foi capturada. Bora galera. É ali em cima mesmo. Só subindo, subindo. Olha ele aqui ó. Seu disfarce de guarda serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la. Tem mais uma coisa. O Rakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kaiara. Se ele for sacrificado eu... Eu verei o que posso fazer. Bora. Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Ih rapaz. Já sabia a senha hein. Qual é a senha? A senha me deixa passar. Bora, bora Lara. Tem guardas ali ainda. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma vez. Ih rapaz. Você disse isso na minha frente. Sabe que eu sou honesta. Certa vez, nós já estivemos do mesmo lado. Permitir. Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar. Onurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei. Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai de ti, não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Sejamos ousados! Indecisivos! Haja comigo! Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo! Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Ei, rapaz! Se o que você quer é o controle, pode tê-lo! Só me ajude agora! Garanta a segurança de pai de ti! Fique à vontade para governá-la como quiser! Darei o trono a você! Eu farei isso! Não! Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol! Que a luz dele julgue você! Por que me despreza tanto? Essa é corajosa, viu? Leve ela! De volta pra cela! Pode me mandar de volta! Mas nunca trairei nosso povo! Não! Você só falhará com eles! A caixa se foi! O missionário, Andrés López, arrombou-o há 400 anos! O quê? Você... Desperdiçou sua vida procurando no lugar errado! Agora me deixa! Caramba! Essa daí foi uma bomba, hein? Que a gente sabia que ela não tava lá, né? Onde deveria! Mas que haviam roubado já! Complicou, né? Bora, Lara! Ok, mano, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Jona, eu sei onde ela tá Eu vou em frente Certo, estamos a caminho Você sentiu tremor antes? Sim, quando eu tava no Cenorte Foi um sismo precursor O terremoto virá em seguida A gente tem que ir rápido Isso, depois de resgatarmos Norato Vamos todos atrás da caixa juntos Caramba, a gente tem que ir pra lá Como é que eu vou pra lá? Ah, eu tenho que pular aqui, velho Beleza É massa, a roupa da Lara mais Cara Opa Na sinceridade, essa roupa atrapalharia, né Eu acho que atrapalharia, velho Vai Lara Beleza Beleza, agora vai Beleza Boa Ele aqui vai quebrar também, será? Bora Aqui não é subindo Não é subindo Não é subindo, velho Como é aqui? Véi, é pra lá Sério, velho Bora Só mais uma Beleza Beleza Cheio Beleza 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 Calma, Lara Só subir, mano Que dor aqui Bora, bora Vai, vai Vai Lara Que impossível Não posso levar mais nada Boa Bora Bora lá Isso aqui tem desde o primeiro, né Ixi Peraí que a Lara vai vingar agora Boa Beleza, mano Bora Ainda completou alguma coisa aí Alguma conquista, né Massa, mano Impossível Não posso levar mais nada Bora, Lara Beleza Boa Mais alguma coisa aqui, ó Beleza Bora lá Não tenho espaço suficiente pra isso Mas já tá topado os recursos, hein Tá aqui, mano Ali na frente, ó Beleza Será que é assim? É assim, véi Beleza Essa caverna Deve ter sido criada por um rio subterrâneo De longe parecer que tem uma bicha aqui Mas tem não, bora lá A gente vai ter que subir, né Bora, bora Bora, bora Quebrar aqui Boa Eu acho que eu tinha ido pelo lado errado, véi Só pode Bora, bora, galera É É, tava no lado errado, mano Eu fui pelo outro lado, mas era o lado ruim Não tem como subir, né Pelo jeito Bora lá, bora lá Tem um tipo de entalha lá em cima Véi, depois Seriamente, galera Depois que enfrenta os bichos Enfrentar os humanos É fichinha, viu Na moral Porque os bichos Além de serem rápidos, mano Os bichos Além de serem rápidos Eles são muito Fortes e assustadores, véi Boa Bora lá, bora lá Beleza Caramba, véi Aqui tá bem complicadozinho, hein Beleza Aí daqui Eu vou ter que fazer rapel Pra onde eu vou ter que ir, velho Tem que ir pra Pra lá Beleza Cheguei Aqui, mano É aqui, né Ok, ok Tem que ter alguma coisa Aqui atrás Eita Começou a cair água Caramba, véi O nível da água Começou a crescer, hein É aqui eita Que nem приход